É, bom dia gente, um bando de bolsonaristas que tava acampado em Brasília, que eu não sei o que é que esses desocupados tão fazendo aí nessa praça em Brasília, só fazendo sujeira e avoaça e bagunça, quando foi essa noite, cortaram a luz da praça aí, passaram a noite no escuro, chovendo, tudo molhado, eu não sei o que é que esse vagabundo, esse bando de bagunceiros sem loção na vida, doido, tem que pegar esse pessoal e levar direto pro asilo, gente, o que é que esse povo tão fazendo aí em Brasília, sujando a praça, bagunçando, passando fome, necessidade, o que é que vocês querem, gente? Tira isso na cabeça de vocês, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida, rapaz, será que vocês vão querer outra eleição, vai ter sim, calma, vai ter, em dois mil, daqui a quatro anos vai ter eleição de novo? Por que que a polícia não taca o cacete nessa bando de cervegonha, bagunceiro, incompetente, sem moral, desocupado e não tira esse pessoal aí da praça aí, bagunçando, fazendo sujeira? Eu vou mandar um recado aí pro doutor, doutor Alexandre de Moraes aí, doutor Alexandre que tem moral mesmo, tira esse pessoal daí, desocupar a praça, o que é que faz esse pessoal aí bagunçando, fazendo sujeira, rapaz? O que é que eles querem, meu Deus do céu? Meia dúzia de baderneira aí manda por esses empresários corruptos que queriam dar o golpe no governo aí, não conseguiram, agora paga pra esses coitados, esses necessidades, esses caras passando fome, necessidade, na chuva, com frio, aí na praça em Brasília, gente. Ainda bem que cortaram a lua essa noite, tira esse pessoal daí, bota esse pessoal pra casa, procura algo que fazer, sabe? Pelo amor de Deus, gente, vocês não tem loção do que estão fazendo na vida, não é? Vocês não tem juízo, vocês é doido, foram criados com vó no interior, vocês não vão na onda desse meia dúzia de empresário aí, não, que empresário não dá nada a ninguém, não. Ele pode te dar um emprego, quando tu dá um vacilo, dá uma cuspida pra trás, ele te manda tu ir embora. Entendeu? Será que vocês não sabem disso aí? Aonde foi que vocês viram rico gostar de pobre, hein? Será que vocês não sabem que isso aí é mandado pelo Bozo, por esse grupo aí de empresários do agronegócio, esse sertanejo aí? Vocês não sabem disso aí, não? Aí vocês ficam se trocando aí pro Micharia, rapaz, trocando por miséria, por pouca coisa, por bandeco de comida, rapaz. Tem vergonha na cara de vocês, rapaz. Vão embora pra casa, gente. Deixa de baderna, vão pra casa rezar e orar que Lula faça um bom governo pra toda a nação brasileira. É isso que nós todos tá precisando e vocês também. Tirar vocês dessa situação. Vão pra casa, rapaz, dos filhos de vocês, da mulher, tudinho. Arriscado de tomar um par de chifre. Quando chegar em casa, a mulher tá grávida de outra aí, qualquer. Porque a mulher não vai aguentar esses dias todos vocês acampados nessa praça aí. Vai acontecer, vai ser chifre que vocês vão tomar aí. Pelo amor de Deus, gente. Vão se levar pra casa. O que é que estão fazendo aí? Vocês não têm juízo, não. Laiga de ser bobo, otário, besta, trouxa, desinformado. Gente, vão-se embora pra casa. Desocupa a praça aí. Já cortaram a luz, tudo, rapaz. A mulher de vocês estão esperando vocês em casa. Os filhos de vocês, rapaz. Pelo amor de Deus, já tem mulher aí saindo com caminhoneiro aí. Já tá no mundo aí com caminhoneiro metendo chifre nesses caras que não tem o que fazer aí, rapaz. Pelo amor de Deus, gente. Vão pra casa rezar e orar. Dispensa a praça aí. Vocês sabem que o presidente é Lula. Que queira que não. Vai ter que engolir o Lulinha quatro anos, camboi de bobão. Ok? Valeu, gente. Desculpa o desabafo. Isso aqui é um recado do amigo Lambu Santana aqui do Paraná, hein? Estamos juntos com o Lula. Quero distância emocionar e desses bagunceiros aí, desses sertaneiros, desses empresários corruptos. Dá um likezinho aí. Se inscreve no canal Lambu Santana. Compartilha esse vídeo e comenta pra receber mais informação desses baderneiros que estão aí em Brasília. Valeu! Uai, seu app de vídeos curtos.